O que é o Pabllo? O que é o Pabllo? Um gol de alta categoria do Pabllo contando com a colaboração do Diego Renan. A grande área, Hernani voltou para a esquerda a pouco, o rebote do goleiro se domina Pabllo, bateu no canto. Gol! O rebote e o Pabllo ajeitou, desferiu um chute forte, rasteiro no cantinho para vencer. Até o Léo, cruzamento para a área, saiu mal da Lilo Fernandes, olha o gol! Viu no cruzamento do Léo e mandou a bola para o fundo da rede. Dois para o Atlético. Precisa, vem a cobrança do escanteio, bola dentro da área. Gol! Atlético! Atlético! Gol! O Atlético leva os seus zagueiros para a área da Chapecoense, olha o toque de cabeça! Venceu o Danilo! Jogando no cantinho, o Atlético vira o placar na... Olha a chegada do Atlético em condições para fazer o segundo gol! A bola foi bola, enfiada! A zaga marcou em linha, errou! O bandeira acompanhou! Recebeu o Lucas Fernandes, invadiu a área, fez o toque! Gol! O Lúcio Gonzalez fez um bom passe para o Pablo, vai pintar o segundo! O Paranaense, segundo de Pablo na partida! Primeiro enaltecer a categoria do Pablo, né? A tranquilidade na frente... Daí é o Nicão, com a perna direita ele não vai tão bem, cruza ainda assim, ajeitou para o André Pablo! Pelo empate no Paraguai semana que vem! Libertadores! O quarto da Silva pede devolução, tem lançamento aqui nas costas do Richardson, o Jonathan, o cruzamento, olha o gol! Gol! O resto do Richardson que estava na lateral esquerda, o cruzamento atrás da linha da bola, Pablo! Arranca, vai para cima do Kahneman, tentou levar a área, o cruzamento para o Pablo, lá na Chapeco, e o gol! 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 Ascoutinho, na velocidade, cabeça erguida, um passe preciso na medida para o Pablo! O Pabllo dominou o Pablo, pode resolver sozinho, preferiu chutar no gol, agora chuta! Gol! No gol, Pablo, camisa 92, na primeira, na segunda, bola... Pabllo, gol! Gol! ...para Carleto dominou, levantou a cabeça, a perna na esquerda vai cruzar, cruzou, subiu, tocou de cabeça, provou! Pablo, tá lá, tá lá! Gol! Vai o Carleto para a cobrança desse canteiro, levantou na área, Pablo! Gol! Livre entre os zagueiros! Jogo no cantinho, o Vitor até foi, mas a bola... Passagem, vai chegando, vai chegando, o Matheus Roseto domitou, para Jonathan, cruzou de um gol! Meio! Amplia o furacão! Pablo! Que bolaça ali para o Nicão, cruzamento! Ronaldo, de novo, os atacantes do Atlético chegando na... Aproximação dos zagueiros, Marcinho, bateu, rasante, para o 10 mil! Gol! Do Atlético! Ele deu o pênalti, Cícero converteu, e o Grêmio, por enquanto, comemora. Vem o Atlético, Pablo! Gol! Gol! Aproximação dos zagueiros, Marcos, 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 Marcos Obrigado.